Música Sou Pedro Rondon, jornalista especializado de futebol, ou melhor, no soccer dos Estados Unidos. No 13º episódio do USA Super Soccer Podcast, vou falar da contratação do Austin FC, o veterano meio campista Ethan Filling. Ethan Filling já está desde 2012 na Major League Soccer, vocês veem como o tempo passa rápido. Ele disputou 5 temporadas pelo Columbus Crew, se destacando lá entre 2015 e 2014. Em 2015 ele marcou 12 gols e fez 3 assistências, e em 2014 ele marcou 11 gols e fez 7 assistências. Foram as temporadas que ele conseguiu mais gols e assistências. Depois ele foi para o Minnesota, onde ele jogou também 5 temporadas. Foi um jogador importante na equipe do Minnesota, que disputava a Norte-Béria com a Software League, depois migrou para a MLS. E agora vai jogar no time texano, o mais novo time texano da MLS, o Austin FC. Que estreou nesta temporada de 2021. Apesar de não ter se classificado para os playoffs, a MLS FC foi a única equipe da MLS em 2021, que teve todos os jogos no seu estádio com capacidade total. Estou na equipe que a torcida abraçou, tem um estádio próprio, começou muito bem na liga, falando assim como instituição estruturalmente. E agora conseguiu esse grande reforço, na minha opinião. Eu gosto muito do Ethan Filho, é um jogador versátil. Um equipista de explosão ali pelas laterais. Também joga como segundo atacante. Então é um jogador que, além de criar jogadas, dar passos para gols, é um jogador que sabe marcar gols, goleador, e vai ajudar muito o Austin FC na próxima temporada da MLS. Então, isso foi tudo por hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.